Pessoal, aprendido em Londrina O cara estava rodando com isso aqui e foi pegando a Blitz Dá uma olhada no negócio Funciona Bonito Aí a gente vai tentar entender o que é O motor é nacional O quadro, se vocês repararem Não é um quadro Se quiser ter o selinho da Honda Isso aqui é agregado De suspensão e caminhonete cortado Tem o encosto, o cara não cai com a velocidade Tanque E na falta de uma buzina Tem duas Esse cara aqui tem que ir para a NASA É incrível